Vídeo de hoje no Rods Online, 31 anos de Dr. Philgood do Monthly Crew Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não conhecia o canal, seja muito bem-vindo, vou pedir para você se inscrever E para você que está retornando a casa, muito obrigado por mais uma visita Hoje nós vamos falar de uma das minhas bandas preferidas, Monthly Crew Que em 1989, dia 1º de setembro de 1989, lançou seu quinto álbum Dr. Philgood Maior sucesso comercial da banda O Dr. Philgood, ele foi gravado entre 88 e 89 Durou alguns meses aí, essas gravações aí do Dr. Philgood E o Monthly Crew recrutou o produtor Bobby Rock Que muita gente conhece por ser o produtor do Black Album do Metallica Só que o Bobby Rock já tinha trabalhado com o The Cult e com o Monthly Crew Foi por conta disso aí, por conta desses trabalhos que ele acabou sendo chamado pelo Metallica Assim como o Metallica, o Bobby Rock também reclamou bastante dos caras do Monthly Crew Que ele falou que os caras brigavam por qualquer coisa E que se eles tomassem uma garrafa de vinho que eles já queriam se matar Então foi bem difícil trabalhar com eles E aí a solução encontrada pelo Bobby Rock Foi que cada um gravasse as suas partes separadamente Enquanto um estivesse gravando os outros, ele evitava deixar os outros lá Para não ter atrito É bom lembrar também que o Dr. Philgood foi o último álbum com o Vince Neil Na primeira etapa dele na banda Aí o Vince Neil acabou saindo em 1991 E aí em 92 entrou o John Corab Ficou 5 anos na banda E aí por pressão da gravadora Vince Neil acabou voltando e gravou em 1997 O Generation Swine Que já estava em processo de composição Então a primeira fase da banda, o Dr. Philgood Foi o último álbum com o Vince Neil Antes do retorno dele em 1997 Esse play aí ele tem por volta de 45 minutos Originalmente ele traz 11 faixas E aí é interessante também que dessas 11 faixas aí A gente tem a participação do Steven Tyler Na música Stick Sweetie E também a gente tem a participação dos caras do Skid Row Aí nos backing vocals da música Time for Change Como eu já disse, o Dr. Philgood foi o maior sucesso comercial do Monthly Crew Ele chegou a 6 milhões de cópias só nos Estados Unidos 3 milhões no Canadá Mais um milhão de cópias pelo mundo Disco que vendeu muita coisa O Monthly Crew ficou quase dois anos Excursionando aí Por conta da turnê do Dr. Philgood Das 11 faixas, 5 viraram singles Entre elas, a faixa título Dr. Philgood Kickstar My Heart Without You Don't Go Away Mad, Just Go Away Foi muito tocada também E por último, a gente teve a faixa Same Old Situation Então o Monthly Crew lançou 5 vídeos e 5 singles E todos os singles foram bem nas paradas Lembrando também que falando em paradas O álbum Dr. Philgood chegou ao número 1 do Top 200 da Billboard Em 2003, a gente teve uma versão remasterizada do Dr. Philgood E a gente tinha uma faixa inédita Que era a Get It For Free E tinha mais 4 versões demo E aí depois, em 2009, a gente teve a versão de 20 anos Edição de 20 anos Onde a gente tinha as 11 músicas originais E mais algumas versões ao vivo Mais especificamente, os singles Vinham em versões ao vivo também E nos 30 anos da banda Monthly Crew relançou o Dr. Philgood E aí veio com uma porrada de merchandising Veio uma caixinha repleta de coisas Um monte de bunjingangas Bom galera, então se você não ouviu ainda o Dr. Philgood Recomendo que você ouça principalmente as faixas Título, Dr. Philgood Kickstar My Heart Que é um dos singles muito bom E Don't Go Away Mad Que é uma das baladinhas Tem um vídeo também Bem legal Inclusive eles tocaram essa música aí No MTV Music Awards De 89 Galera Se você não deixou seu like maroto Deixa aí pra me ajudar Se você não é inscrito no canal Por favor, se inscreva Um abraço a todos Até o próximo Valeu Fui Música Música